Galera, João Vitor aqui do canal da ItManage, tudo bem? Nesse vídeo aqui, a gente vai mostrar a instalação dos habits de uma forma muito simples. Essa instalação nós iremos fazer através do Docker Compose. Quem não conhece o Docker Compose, é uma evolução, é uma versão do Docker que você consegue configurar todos os seus containers num único arquivo. Então, nós temos aqui já um stack dos habits, que tem os habits, o Grafana, o Prometheus. Os habits é a ferramenta que nós utilizamos para realizar monitoramento de ativo, alertas. O Grafana é uma aplicação de dashboard, nós montamos gráficos, montamos alguns dashboards de maneira bacana. E aí você integra o Grafana junto com os habits. E o Prometheus é uma ferramenta que você pode também realizar para monitoramento. Só que o Prometheus é voltado mais para monitorar a aplicação. Então, a gente fez essa stack. E agora nós iremos demonstrar a instalação de uma forma muito simples. Para vocês terem ideia, vocês vão digitar três comandos. Esses três comandos são comandos especificamente para o Linux, não são nada para instalar. Por quê? Porque a gente preparou um scriptzinho aqui, muito bacana. Então, vamos lá. Eu estou aqui conectado no nosso shell, lá no servidor onde nós iremos fazer a instalação do servidor. E o script eu tenho aqui no GitHub, tá? Então, o nosso script, o nosso repositório no GitHub é github.com barra joãovitorit. Então, você pode entrar aqui nesse repositório. Lá temos vários repositórios com várias configurações que possam te ajudar no teu dia a dia. Então, a gente vem aqui em repositório, tá? Nós iremos escolher esse repositório, ó. Stacks, Abix, Grafana, Prometheus, tá? Então, você clica aqui nesse repositório. Eu tenho três arquivos. Eu tenho o readme. Readme é o arquivo que eu faço a descrição do meu projeto. Eu tenho o docker-compose.emo, que é justamente o arquivo que tem todas as configurações dos containers, tá? Então, eu tenho o container aqui, o MySQL. Eu tenho o container Zabix Server, que é o nosso back-end. Para quem conhece a estrutura dos Zabix, né? Eu tenho os Zabix Front-end, que é a parte que nós realizamos as configurações, os cadastros de host, as trig, os alerta. Eu tenho o Zabix Agente, que é o container que vai monitorar os Zabix Server na máquina. Eu tenho o Grafana, tá? Que é o container que nós podemos utilizar para montar dashboard. Muito bacana, integrado. Eu tenho o Seradevise, que é um container criado pela Google para monitorar a performance desses containers. E tenho o Redis. O Redis é específico aqui da plataforma do Zabix, porque a gente pegou essa documentação e adaptou para o nosso ambiente diretamente do site oficial do Zabix. E aqui eu tenho as opções de volume. Então, esse é o arquivo Compose Observação, pessoal. Se vocês notarem aqui, no MySQL, eu tenho um campo chamado Envarid, que são variáveis de ambiente. Então, aqui eu determino a senha de root, eu digo qual o nome do banco, o usuário Zabix e a senha dos Zabix. Em todos esses campos de password, eu coloquei a frase sua senha. E aí, quando vocês baixarem, que vocês quiserem instalar, vocês colocam a senha de sua preferência, tá? Como é um vídeo demonstrativo, eu coloquei apenas sua senha. E aí, também, lá na variável de ambiente do Zabix Server, que vai utilizar o MySQL como banco, eu também utilizei sua senha. Essa é uma observação importante. Outra observação é no Zabix Frontend. No Zabix Frontend, vocês irão visualizar, quando realizar a instalação, que eu vou chamar o IP mais a 8010, a porta 8010. Então, essa porta 8010 eu determino no próprio serviço. Então, no Docker Compose, se vocês notarem, eu realizo todas as configurações necessárias para o meu ambiente. Eu configuro a senha do usuário root, eu configuro o usuário do banco, eu configuro o nome do banco, eu configuro na variável de ambiente qual o time zone, tá? Então, aqui, no caso, eu configurei o time zone para a hora em São Paulo, do Zabix Frontend, tá? Então, você faz todas as suas configurações necessárias aqui, tá ok, pessoal? Então, aqui é o arquivo Docker Compose, né? Que é o arquivo que é responsável de subir toda essa stack. E eu tenho um outro arquivo aqui, chamado installdocker.sh. É um shell script, tá? Que ele apenas dá comando. Então, eu peguei todos os comandos para instalar o Docker, para instalar o Docker Compose e para me chamar o dockercompose.emo, que é aquele arquivo, tá? Então, rapidamente aqui para vocês, essa primeira parte aqui do script, tá? Ele vai fazer a instalação propriamente do Docker. Ele chama aqui o can, com alguns parâmetros, instala a última versão do Docker. Nos mostra na tela a versão desse Docker, né? Após isso, a partir da linha 8, ele vai fazer a instalação do Docker Compose, que é a composição de serviços que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Eu vou dar uma permissão de execução a esse Docker Compose. Vou criar um link simbólico para esse executável. E vou mostrar qual a versão do Docker Compose. Finalizando a instalação do Docker Compose, eu vou apenas digitar esse comando. Docker-Compose-up-d. O que esse comando faz? Esse comando, ele chama aquele arquivo, Docker-Compose.emo, para aquele arquivo ser executado. Quando eu chamo aquele arquivo, aquele arquivo vai ser executado, e ele vai subir todos os containers necessários para que aquela stack toda esteja funcionando com aqueles parâmetros que eu determinei no arquivo, tá ok? E o app, né, Docker Compose app, é para eu subir o arquivo e ele chamar aquele arquivo lá, né? E o "-d", é para que ele suba esse arquivo de uma forma que o shell não fique preso àquele arquivo. Então, de uma forma interativa, tá? Vamos dizer assim, de uma forma interativa. Então, explicados os dois arquivos, o que nós iremos fazer agora? A gente vai baixar esses três arquivos lá no nosso servidor. Como a gente faz isso utilizando o GitHub? Eu venho aqui, ó, em code. Esse botão fica disponível para vocês, mas se não ficar, eu vou deixar na descrição aqui o link para vocês realizarem o download diretamente lá no servidor de vocês. Observação, pessoal. Vocês só irão baixar, digitar três comandos para instalar toda a stack. Eu fiz questão de entrar nos arquivos para me explicar a vocês como esses arquivos funcionam e como essa arquitetura que a gente montou. Então, eu venho aqui em code, ó. Eu tenho aqui o clone, né, e eu tenho o endereço. Então, eu vou aqui dar um copy do endereço, tá? Nesse endereço aqui, pessoal. Todo esse endereço, então, eu pego aqui, ó, esse botão copy. Vou para o nosso servidor, tá? Vou digitar git clone. O que esse git clone faz? Esse git clone, ele vai clonar toda aquela pasta com aqueles três arquivos. Então, eu digito git, informando que eu vou utilizar o git para me fazer essa transferência de arquivo. Vou utilizar o parâmetro clone para ele clonar e vou dizer qual o endereço. Foi aquele endereço que a gente copiou, certo? Quando eu der um enter aqui, ele vai baixar para mim. Estou no servidor muito bom aqui da DigitalOcean, tá? E vamos aqui agora visualizar a pasta que ele baixou. Então, ó, eu tenho aqui a pasta que ele baixou, ó. A stack, traço os abix, traço o grafano, traço promídeos. Que ele colocou com o mesmo nome, ele colocou aqui com o mesmo nome que está lá a nossa stack, tá? Esse nome aqui do repositório. Então, vamos voltar aqui. Eu vou entrar agora no repositório. Se eu der o ls-la, eu vou ter os três arquivos aqui, pessoal, ó. O readme.md, nesse momento a gente não vai utilizar para nada. E eu vou ter o doc.compose.emo e o install.sh. Digitei lá o primeiro comando, git clone, para baixar o repositório. Agora eu vou digitar o segundo comando. chmod, mais x. O que é que o chmod faz? Para quem não sabe, pessoal, o chmod você trabalha com permissão de arquivo dentro do Linux. O mais x, eu estou informando que eu vou dar uma permissão de execução. Eu vou transformar aquele arquivo no arquivo executável, tá? E aí eu vou transformar esse arquivo aqui chamado install.doc.sh, que é o nosso script. Feito isso, nosso segundo comando, eu vou limpar a tela aqui para facilitar a nossa vida. E agora eu vou digitar o terceiro comando, que eu vou executar aquele arquivo. Então, para eu executar um arquivo no Linux, eu vou digitar .barra install.sh, install.doc.sh. Agora ele vai correr naquele script que eu mostrei a vocês e vai realizar todos aqueles comandos, tá, pessoal? Então, no primeiro comando, ele vai realizar a instalação do Docker, tá? Depois, ele vai realizar a instalação do Docker Compose, vai dar algumas permissões necessárias para que o Docker Compose consiga ser executado. E após ele dar essas permissões, ele vai chamar o arquivo dockercompose.yml com aqueles parâmetros que eu determinei, ó. Ele já instalou o Docker Compose, tá, ó. O Docker Compose, tá mostrando aqui, ó, que já instalou, deu permissão de execução e ele já está subindo aqui, pessoal, ó. Aqui, ó, ele está criando Redis, criando o Zabix Server, criando o MySQL, criando o Zabix Frontend, criando o Zabix Server e criando o Grafana. Todos os processos ele deu como DOM, finalizado, tá? Então, se eu vim aqui agora, eu vou limpar a minha tela, e se eu vim aqui agora digitar o comando para visualizar todos os containers que eu tenho nessa máquina, que é dockerps-a, eu vou ter aqui toda a nossa stack, pessoal, ó, app em 28 segundos, app em 38, 31 segundos. Então, eu tenho toda a stack aqui, ó, eu tenho o Grafana, eu tenho o Zabix Server, que é o nosso back-end, eu tenho o Zabix Web, que é o nosso front-end, eu tenho o Seradevisor, que é o container, que gerencia a performance dos containers, eu tenho o MySQL, eu tenho o Zabix Server, tá, pessoal? Como é que agora nós testamos isso aqui? Vamos olhar se está tudo funcionando, né? E outra observação que eu mostrei para vocês lá no arquivo de configuração do docker-compose.emo, é o 8010, ó, que é a porta no qual nós iremos chamar o nosso Zabix Frontend, ó, certo? Então, como é que eu valido se realmente subiu tudo? Eu venho aqui, IP Address, para verificar o IP dessa máquina, então eu vou pegar aqui o IP dessa máquina, ó, deixa eu pegar aqui o IP dessa máquina, está aqui o IP dela, ó, 161.35.115.123, eu vou dar um copy aqui nesse IP e vou chamar aqui no meu navegador, esse IP aqui na porta 8010, que é a porta do nosso front-end, tá, ó, 8010. Então, aqui eu tenho a stack dos Zabix, toda pronta, admin, vou entrar com a senha padrão, usuário admin com A maiúsculo e a senha padrão Zabix da instalação original. Então, aqui eu já tenho toda a nossa stack dos Zabix funcionando, tá, pessoal? Com apenas três cliques, você deu um git clone para clonar aquela pasta, você deu um chmolde mais para tornar aquele arquivo de script um arquivo executável e você executou esse arquivo, tá, pessoal? Então, você tem toda essa stack, deixa eu abrir aqui para vocês o Grafana. Vou mostrar também aqui o Grafana, tá? O Grafana está funcionando na porta 8020, ó, 8020. Então, se eu chamar aqui o mesmo endereço, na porta 8020, eu já tenho aqui, ó, o Grafana todo configurado, ó, pessoal, certo? Já está todo configurado aqui. Deixa eu digitar aqui admin, 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 admin. Pronto, o usuário do Grafana é admin, admin. No primeiro acesso, ele pede para você adicionar aqui uma senha, tá, e confirmar essa senha, aí você pode realizar. Deixa eu chamar agora também aqui o SerAdvisor, tá? Deixa eu verificar qual é a porta aqui do SerAdvisor, que é o container do 8080. Pronto. É o container da Google que gerencia os outros containers, tá, pessoal? Deixa eu chamar ele aqui, ó. Então, muito interessante, muito rápido, simples. Você foge daquelas configurações absurdas de configurar, ó, 8080, o SerAdvisor está disponível aqui e ele já está gerenciando todos os nossos containers, ó. Que é um container que gerencia a performance dos outros containers, tá ok? Então, ele vai mostrar aqui todos os containers que eu tenho. Então, é isso, pessoal. Uma instalação simples, rápida, sem precisar instalar vários pacotes. Detalhe, se você precisar realizar algum tipo de configuração, veja como é simples, pessoal, realizar algum tipo de configuração. Exemplo, eu vou mudar a porta, eu não quero mais utilizar 8010. Eu quero utilizar agora uma outra porta. Você vai no arquivo docker-compose, altera essa porta e dá um docker-compose-up-d, que aí ele vai só subir o arquivo novamente com essas alterações. Então, era esse vídeo que eu queria deixar para vocês. Bastante simples. Vale a pena você se aprofundar nessa parte de containers, tá? E se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Vou deixar na descrição do vídeo, tá? Os links para que você possa fazer o download e os comandos necessários para você praticar no seu laboratório. Então, um abraço e até a próxima, pessoal.